USCIS e CELAFISCIS, agora juntos. Uma parceria de sucesso. Um jeito diferente de fazer Lato Senso. Mais prático, acessível e atualizado. Curso de Fisiologia Humana Aplicada Ciências da Saúde. Este curso visa capacitar o profissional da saúde a utilizar os conhecimentos de fisiologia e fisiopatologia no seu dia a dia, como a compreensão das bases fisiológicas dos exames laboratoriais e da terapêutica farmacológica dos transtornos orgânicos. Irá possibilitar o desenvolvimento de uma visão abrangente e detalhada da fisiologia humana e dos processos patológicos relacionados aos sistemas orgânicos. O aluno terá a oportunidade de exercitar normas científicas na elaboração de trabalhos acadêmicos, favorecendo a sua formação crítica e criativa e possibilitando a sua qualificação para docência e pesquisa. Conheça os cursos nas áreas de Educação Física, Esportes, Atividade Física e Saúde. Saiba mais em www.celafisques.org.br USCIS e CELAFISCIS. Juntos, transformando teoria em prática.